A emoção tomou conta da família. O motivo, a homenagem prestada ao professor Kleber Rigailo, que teve o nome eternizado na placa do Centro de Convivência do Largo da Liberdade. Então, uma satisfação realmente poder homenageá-lo, né? Infelizmente, nos deixou cedo, mas todo o seu legado, toda a sua paixão pelo esporte, a gente pôde ver pelos familiares, pelos amigos que estavam aqui. Então, realmente é uma satisfação a gente ter esse reconhecimento e fazer o cumprimento da lei de 2019, estamos cumprindo nesse ato, para que realmente todo esse amor, dedicação do esporte possa ser repassado a toda a população, a todos os atletas, a todos os amantes do esporte que estão vindo até esse local e quem não vem também, que busquem, se espelhem em todas as paixões que o professor Kleber deixou no dia a dia e a gente possa levar no decorrer da nossa vida e do nosso trabalho também. Nascido no dia 1º de agosto de 1978 em Ponta Grossa, Kleber Rigailo formou-se em Direito no ano de 2000. Em 2002, conquistou o título de Especialista Penal e de Criminologia pelo ICPC e também o de Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí em 2006. Em Pato Branco, foi professor no curso de Direito da Faculdade Mater Dei por 14 anos. Ele faleceu no dia do seu aniversário, no dia 1º de agosto de 2019. Além de um profissional comprometido e dedicado, Kleber era um entusiasta dos esportes. Kleber adorava ciclismo, participava do quebra-freio, praticava musculação, praticava futebol americano, foi atleta do futebol americano de Curitiba, de Ponta Grossa. Eu brinquei até futebol de campo, ele jogou, que era a menor das paixões. Adorava natação, adorava trekking, era praticante de escalada esportiva, de tiro esportivo aqui em Pato Branco também, era filiado do clube de tiro aqui. Então, assim, são diversas modalidades. Antes, no tempo que ele permaneceu doente, para você ter uma ideia, tamanha era a paixão dele, que ele deixou, ele comprou lá do hospital uma mesa profissional de tênis de mesa para as crianças, os meus filhos terem em casa, badminton, tênis, prática assim de tênis de campo. Então, ele realmente gostava muito do esporte. Para os filhos, Kleber deixou o seu legado. Não só da parte de esportes, ele foi um ótimo pai para mim, um exemplo. Ele fez um legado, assim, quase imensurável. É um legado que eu pretendo seguir e honrar e também criar o meu próprio. Eu pretendo honrar a parte dele na parte de educação. Ele foi um ótimo professor. Os seus alunos sempre falaram bem dele quando eu encontro eles por aí, né? E eu só me sinto, assim, muito orgulhoso pelo fato de eu ter realizado que meu pai vai ser lembrado na cidade e significa isso muito para mim, muito mesmo. O orgulho é quase imensurável.